A cantora goiana Marília Mendonça publicou um vídeo em suas redes sociais embarcando no avião, duas horas antes da queda. Imagem foi publicada cerca de duas horas antes do ocorrido em Minas Gerais, que tirou a vida da cantora e mais quatro pessoas. Bombeiros confirmaram que todos os passageiros faleceram no local. A cantora goiana Marília Mendonça publicou um vídeo em suas redes sociais embarcando em um avião. A queda da aeronave aconteceu em uma área perto de uma cachoeira na Serra de Caratinga, interior de Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira. No vídeo, ela brincou mostrando culinárias da região como a cachaça, queijo e pão de queijo. Além disso, ela publicou imagens almoçando dentro da aeronave. A cantora escreveu na legenda, fim de semana de shows em Minas Gerais.